Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, paz e bem. Espero que você curta este vídeo, comente e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Santo Evangelho de hoje, deste sábado. Nós estamos vivendo a sexta semana da Páscoa. E o Evangelho é segundo São João, capítulo 16, versículos 23 a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, Se pedir-des ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele voladará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, Mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, Pois o próprio Pai vos ama, Porque vós me amastes e acreditastes, Que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, E novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, Para que repletos de sabedoria, Possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos agora acompanhar a reflexão deste Santo Evangelho de hoje, deste sábado. Jesus fala aos seus discípulos, E também a você. Fala a mim, a todos nós. Ele diz, Em verdade, em verdade, eu te digo, Se você pedir ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele te dará. O que estamos pedindo ao Pai? Como está a nossa oração? Estamos pedindo em nome de Cristo? Estamos pedindo coisas do alto? Coisas de Deus? Ou somente coisas materiais? Não é errado pedir coisas materiais? Mas, Deus, na sua infinita bondade e amor, Como um Pai que nos ama, Nos dará, se aquilo for, Bom e útil para a nossa santificação. É isso. Por fim, último, Ele quer a nossa salvação. Ele nos ama. Ele quer que a gente cresça no Seu amor, Se aprofunde no Seu amor, Leve outras pessoas ao coração dEle. E o que estamos pedindo? E o que estamos pedindo? Está nos ajudando nesta missão? A nossa missão pessoal de buscarmos a santidade? E a nossa missão também para com os outros? De levar os nossos irmãos e irmãs à santidade, ao caminho de nosso Senhor Jesus Cristo? Antes de mais nada, a oração, não só pedir, mas, porque Deus sabe aquilo que está no nosso coração. Ele sabe do que necessitamos, mas é importante pedirmos, falarmos com Deus. Mas o mais importante na oração é começarmos a compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a oração é um diálogo e não um monólogo. Não sou somente eu que falo e falo e vou falando e Jesus só escuta. Não é um diálogo. Jesus também fala conosco. Ele fala com você. Fala ao seu coração, olha isso e aquilo. Você está indo por um caminho errado. Repense a sua vida. Isso não agrada o meu coração. Eu sonho com coisas maiores para a sua vida. Eu sonho com algo grandioso para a sua história. Mas para isso você deve deixar de viver assim, assado. Ou seja, aqui estou falando, mas Deus fala com cada um de uma maneira muito particular. O que Ele fala comigo é diferente do que Ele fala com você. Mas sempre como fim, último, a nossa santificação, a santificação daqueles que estão à nossa volta e a nossa comunhão ainda maior com o nosso Deus. O amor, na misericórdia, na paz, na misericórdia, na paz, na serenidade. Buscar se aprofundar nesse amor, no nosso conhecimento, na fé. E isso nós vamos percebendo na oração. Estamos pedindo na oração o Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares. Estamos pedindo na oração a nossa conversão. A força para que a gente abandone a cada dia mais o pecado, o erro, a escuridão e se aproxime a cada dia mais da luz, do amor de Deus. Ou seja, pedindo coisas do alto, da eternidade, do céu. Estamos pedindo na nossa oração pela conversão daqueles que estão à nossa volta, familiares, amigos. A conversão aí do seu filho, da sua esposa, do seu marido, dos seus netos, netas, do seu avô, da sua avó, da sua família, daquele colega de trabalho que está aí ao seu lado. Estamos pedindo isso? Persevere na oração. Aí você pode me dizer, mas eu tanto já pedi e meu filho e meu neto está ainda numa vida perdida. Olha, não desanime. O que fala Jesus aqui na oração? Se pedir, diz ao Pai, alguma coisa em meu nome, ele voladará, voladará. Portanto, tenha esta fé, esta confiança. Muitas vezes não vai acontecer da maneira que a gente quer, no tempo que a gente quer. Olha, eu quero que aquele meu neto, minha neta, meu filho, minha filha se converta amanhã. Às vezes não. E Deus tem paciência. Ele vai trabalhando o caminho. Veja a vida de Santo Agostinho. Santa Mônica rezou pelo seu filho. Tantos anos, 20, 30 anos pela conversão do seu filho. Não foi um dia, uma semana? E Deus fez de Santo Agostinho um grande santo. Por isso que nós não podemos deixar de rezar pelos nossos. Persevere, porque Deus está escutando e vai conceder isso que você está pedindo, a conversão dessa pessoa, a salvação dessa pessoa. Mas cabe a você perseverar aí na fé e na oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.